Você já ouviu falar em TDAH? É o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, condição que afeta cerca de 3% da população mundial, segundo a OMS. O Ministério da Saúde aprovou um protocolo para diagnóstico e tratamento do transtorno. Cláudia Boiunga conta ao vivo pra gente, direto do Rio de Janeiro. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia Renata, bom dia a todos. Esse protocolo, que foi publicado no Diário Oficial, tem caráter nacional e estabelece critérios de tratamento, diagnóstico e mecanismos de regulação do TDAH. Segundo o documento, o TDAH é considerado uma condição de neurodesenvolvimento, caracterizada por três sintomas, desatenção, hiperatividade e impulsividade, em um nível exacerbado e disfuncional para aquela faixa etária do paciente. Os sintomas começam na infância e podem persistir por toda a vida. O diagnóstico, normalmente, para esse transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ele é feito na infância, mas é muito frequente que ele só seja descoberto tardiamente, já na idade adulta. O país tem cerca de 2 milhões de brasileiros com TDAH e o SUS oferece tratamento para TDAH. Uma lei acaba de ser sancionada agora e esta é a Semana Nacional de Conscientização sobre o TDAH. Vamos ver na reportagem. Agitação, dificuldade de manter a atenção em atividades longas ou repetitivas, fácil de extração, são alguns dos sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que atinge cerca de 5% de crianças e adolescentes no Brasil. A Eduarda, que tem 17 anos, foi diagnosticada aos 5. Os sinais surgem na infância e, geralmente, acompanham a pessoa até a fase adulta. O tratamento não é feito só com medicamentos e é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Nós vamos medicar, nós vamos encaminhar esse paciente para psicoterapia, nós vamos estimular a mudança do estilo de vida, nós vamos olhar o sono desse paciente. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou uma resolução que vai beneficiar os pacientes com o transtorno. É que os planos de saúde terão que oferecer cobertura ilimitada para pacientes com qualquer doença ou condição de saúde listada pela OMS e não podem mais restringir o número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.